E aí, seus lindos! O jogo se chama FreeGC Car Rider Into Girl. Vou deixar aí no primeiro comentário fixado. Pra tá entrando nesse jogo, você precisa tá seguindo o grupo deles, tá? Que é esse o grupo, senão você não consegue entrar. Foi algo que foi imposto pelo criador, então a gente precisa tá seguindo, tá? Então segue aí pra poder tá entrando no mapa. Depois disso, você consegue tá entrando no mapa. E aqui, pessoal, você consegue o primeiro Cabelo Limited grátis. Já tem ele espalhado por todo lugar. E aqui tem escrito FreeGC. Aqui diz, basicamente, que você precisa tá completando todo esse percurso aqui dessa montanha-russa. E tá ficando ao total de 28 mil minutos. Que, convertendo, daria em torno de quase 8 horas aí dentro desse jogo, pessoal. Sim, exatamente. Então vamos por partes. Vamos começar primeiramente com a questão do carrinho. Mas pra você entender, você entra nesse carrinho aqui, clica nesse botãozinho verde. E pra controlar, você tem que, primeiramente, pra iniciar, clicar nesse botão aqui vermelho. E ele tem que ficar verde, que você já começa a andar. E aqui tem o botão de ir pra frente e o botão de ir pra trás. Tem algumas pegadinhas durante ali o seu percurso. Então você tem que tomar cuidado. E eu já vou avisando aqui pra vocês. É bem estressante fazer essa voltinha, tá? Inclusive, eu desisti. E em relação às 8 horas, sim. Você precisa ficar 8 horas seguidas aqui dentro desse jogo pra conseguir o item. É bastante tempo. E assim, pessoal. Esse é um dos cabelos que eu acho que vai ser o mais fácil, entre aspas, de tá pegando. Porque muita gente vai ficar estressada, vai desistir. Não vai querer ficar as 8 horas. Inclusive, eu acho que, infelizmente, não vou tá fazendo. Porquanto que demora muito tempo. Demora quase... Ficar 8 horas aqui no Roblox não dá, né, pessoal? Ainda mais no mesmo jogo. Preciso jogar outras coisas, fazer outras coisas. Então, pra mim, não estaria rolando mesmo, mesmo. Mas caso você queira, você pode deixar aí o seu jogo aberto. Mas lembrando, né? Se você deixar muito tempo o seu Roblox aberto, ele acaba dando aquele errinho, tá? Então, toma cuidado. E sempre esteja entrando no seu Roblox várias vezes pra confirmar se você ainda tá logado no server, beleza? E aqui está o cabelo, pessoal. Esse é o cabelo que você vai estar conseguindo nesse mapa. Ele é um cabelo de Maria Chiquinha muito bonitinho. O próximo jogo é o GC Limited Pretty Clown Outfit. É esse jogo aqui, pessoal. E assim que você entrar nele, você já consegue ver que é o GC Limited. O dia e o horário, né? São dois dias e algumas horinhas, tá? Então, daqui dois dias, no dia 23, se eu não me engano, no dia 22, mais ou menos, que vai estar sendo liberado esse cabelo, tá, pessoal? E aqui ele explica tudo certinho, que você, pra conseguir pegar mais dos exercícios, você tem que seguir o grupo, deixar o like e tudo mais. Pra ser bem sincera, pessoal, eu não sei exatamente como pega esse cabelo, porque aqui também não tem muita coisa pra falar. Só que realmente só falaram que esse daí era o cabelo, e que era pra estar entrando nesse jogo pra estar pegando, tá bom? E esse daqui é o resultado do cabelo super fofo de Maria Chiquinha, com metade rosa e metade azul, pessoal. Muito bonitinho. As informações que a gente tem sobre o cabelo é o jogo, que ele tem mil unidades e vai estar lançando daqui dois dias e algumas horas. É só essas informações que a gente tá tendo por enquanto. O próximo cabelo é esse daqui, que ele é vermelho, branco e azul. Olha, ele tem essas, meio que uma franjinha aqui na frente, tá? As informações que a gente tem dele é aqui uma descrição mesmo. Lembrando que a gente não sabe se ele realmente vai ser em limited grátis, mas aqui coloca o nome do criador e aqui a quantidade, olha, de 10 mil, que já foram vendidas algumas, que provavelmente foi pra teste. Aqui está o jogo, pessoal. Tommy Play. Eu sei, esse jogo trava muito. E é o medo de muitas pessoas estarem entrando nesse mapa, porque pra quem já pegou outros itens aqui, sabe como esse jogo é bem lagado mesmo, tá? Mas vamos esperar pra ver o que o criador do Tommy Hilferd vai estar falando mais sobre esse jogo. E aí eu acabo trazendo aqui pra vocês mais informações. Esse daqui é o próximo cabelo de Maria Chiquinha, rosa e amarelo, com esse lacinho ali, rosa, quer dizer, vermelho e branco, né, pessoal? O que a gente tá tendo de informações dele também não é muita coisa, tá? Ele só tá colocando aqui que tem esse total de 11 mil unidades e o nome do criador. Mas assim que sair mais informações sobre ele, eu trago aqui pra vocês. Esse daqui é o próximo cabelo azul com trancinhas, pessoal. Ele vai estar saindo nesse mapa chamado Harmony Hills, pessoal. Inclusive, eu já recomendo que você entre no mapa e faça as tarefas das outras semanas, tá? Tem a tarefa da semana 1, 2 e liberou agora a semana 3. E se vocês lerem ali embaixo, você precisa pra liberar a semana 2, precisa liberar a semana 1 e pra liberar a semana 3, você precisa liberar a semana 2, tá? Eu não vou mostrar aqui pra vocês, mas basicamente você entra ali naquela parte da lua e aí você vai ter que fazer essas tarefinhas aqui. E aí você faz da semana 1, da semana 2 e da semana 3. Como o cabelo ainda não foi liberado, eu recomendo que você já adiante essa parte pra quando ele for liberado, eu falo aqui pra vocês e você já consiga pegar muito mais fácil, ok? E perfeitei esse lindo cabelo preto com boina, pessoal. Olha que cabelo lindo. A gente ainda também não tem certeza 100% se ele vai ser limited e grátis, mas que tem um possível mapa pra ele, já tem. Esse daqui seria o mapa, ainda não dá pra entrar, tá como privado, mas já deu a entender lá no Twitter dos criadores que talvez esse cabelo seja limited e grátis futuramente. Lembrando, pessoal, como vocês sabem, aqui eu não posso dar 100% de certeza de nenhum cabelo, porque isso depende dos criadores, né? Mas eu falo bastante de vários cabelos aqui pra vocês, porque são vários cabelos que estão aí já como oficeio, os criadores já dão esses indícios ali de possíveis cabelos, mas como vocês viram, tem bastante cabelo aí, né, gente? Acho que tem mais de 6, 7 cabelos aí limited e grátis que estão pra lançar. Então esse mês eu tô chocada com a quantidade de novos cabelos, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui e realmente é um lindo, uma linda, comente a palavra cabelo aí nos comentários, que eu vou estar dando um likezinho em todo mundo que comentar. E se você quiser aparecer no final do próximo vídeo, isso mesmo, você pode estar comentando no hashtag Minota. Então esse foi o vídeo, espero muito, vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau!